Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar da pressão que a oposição estava planejando fazer. Agora eu não sei se vai fazer, porque agora estão querendo prender o cara. Mas eles querem que o Bolsonaro doe os 17 milhões que ele recebeu de ajuda dos brasileiros para os órfãos da Covid. E por que eles querem fazer isso? Qual que é a lógica disso? Por que eles querem tentar esse negócio? Vamos tentar entender isso daqui. E o quanto que está doendo, até hoje, na esquerda, esse dinheiro que os brasileiros voluntariamente deram para Bolsonaro. E que se Bolsonaro pedir, dão de novo. A verdade é essa. Essa notícia foi sugerida por Lula Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Os opositores estão preparando uma pressão total para pedir que o Bolsonaro doe os 17 milhões a órfãos da Covid. E por que isso é uma pegadinha? Isso é uma pegadinha porque se Bolsonaro... Vamos supor que ele aceite. O dinheiro é dele, a gente deu o dinheiro para ele e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Vamos supor que ele aceite. Ele vai estar assumindo a culpa da Covid, o que é um absurdo. A Covid não foi culpa do Bolsonaro, né? A esquerda tenta colar essa ideia de que Bolsonaro matou não sei quantas pessoas no Brasil. Não, a Covid matou muita gente no Brasil. A Covid foi uma doença no mundo inteiro. Matou gente em todos os países do mundo. O Brasil foi um dos que menos morreu por milhões de habitantes, no final das contas. Então, não tem essa história, né? Mas a esquerda tem a narrativa deles de querer jogar a culpa da Covid em cima do Bolsonaro. Dizer que o Bolsonaro que matou essa galera toda, né? Então, é isso que eles querem fazer. Se o Bolsonaro der o dinheiro para os órfãos, aí tá vendo? Ele assumiu, ele que matou o pessoal. Aí depois deu um trocado de 17 milhões para ajudar e coisa e tal. E se o Bolsonaro se recusar, eles vão dizer que, como ele é cruel, não quis dar os 17 milhões que ele ganhou do povo brasileiro para os órfãos da Covid e coisa e tal. Sendo que é um absurdo. A gente deu dinheiro para ajudar ele com a questão das multas lá do negócio e para ele usar para o que ele quiser também. Não tem esse negócio, não. Enfim, vão tentar jogar isso daí para tentar colocar ele contra... ou colar nele, mais uma vez tentar colar nele a culpa pela Covid. Quando, ao contrário, o Bolsonaro foi o único com a cabeça no lugar que tomou as decisões corretas na Covid aqui no Brasil, né? Enfim, isso aqui mostra muito como é que dói ainda na oposição, como é que dói na cabeça dos esquerdistas esses 17 milhões que o Bolsonaro recebeu muito fácil. O Bolsonaro fez um pedido e pronto. O pessoal depositou na conta lá. O Lula faz esse pedido de vez em quando, mas se você pegar os pedidos do Lula, é meia dúzia de empresário rico lá, é a herdeira do Itaú, a herdeira de não sei o que lá. Lá é esse pessoal rico que, tipicamente, é herdeiro de ricos, né? Porque o pessoal rico que trabalhou para ganhar o dinheiro, geralmente sabe o valor do dinheiro. É o filho do rico que se sente culpado por ser rico, tem sem ter feito nada e acaba, às vezes, caindo no esquerdismo, né? E daí fica com esse negócio de apoiar o PT e aí acaba ferrando toda a sociedade brasileira porque elege esses socialistas achando que o socialismo é um negócio positivo, que tá resolvendo alguma coisa, quando não, não tá, tá prejudicando todo mundo, né? A sociedade exige que as pessoas pensem em si mesmo. Egoísmo é bom. A pessoa tem que pensar nela mesma, né? Isso é um ponto importante da sociedade. Enfim, os esquerdistas, é sempre assim, o Lula faz vaquinha, ele ganha de meia dúzia de amigo muito rico, ele ganha uma bolada. O Bolsonaro, o maior que ele ganhou foi 20 mil reais, se não me engano, de um cara rico, é verdade, mas a maior parte de 17 milhões foi um monte de gente dando 2 reais, 3 reais, 5 reais. Isso machuca a esquerda, a esquerda tá se sentindo dolorida com isso. Como é que o povo apoia Bolsonaro, o povo gosta de Bolsonaro e vai continuar gostando? E vão prender Bolsonaro e o povo vai continuar gostando do Bolsonaro do mesmo jeito. E vão tentar matar o Bolsonaro? Uma hora vão tentar fazer isso, você pode saber. Esquerda latino-americana, você acha que não vai chamar alguém do cartel de alguma coisa aí pra tentar matar o Bolsonaro? Lógico, meu amigo. Esquerda, eles adoram dizer que o resto do pessoal é violento, mas os violentos são eles, né? E vão tentar fazer isso? Bom, vão tentar fazer. Eu espero que não consigam. Ainda tenho expectativa de ver o Bolsonaro de novo presidente do Brasil em 2030, ou quem sabe até em 2026, né? Ainda dá tempo de reverter essa decisão do TSE ainda até lá. Eu acho que em algum momento o pessoal vai perceber que é inevitável isso, não tem outra alternativa que não seja Bolsonaro presidente do Brasil. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. O mais engraçado dessa história é isso, o quanto dói na esquerda essa ajuda do povo brasileiro ao Bolsonaro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí